Alô gente amiga, quem aqui estão? Aceite um abraço e um aperto de mão Pra vocês eu canto esta linda canção Tô retribuindo a sua atenção Por tudo que faz para seu irmão Eu estou cantando com muita emoção Porque nos versos que outros escreveram Eles se esqueceram, faltou obrigação Agradeço agora, qual prazer eu digo Sertanejo amigo do meu coração Que Deus proteja a sua bondade Com sinceridade e minha gratidão Nada mais eu peço a este povo bom Eu lhe agradeço na minha oração A grande bondade do seu coração Dedicando ajuda a quem estende a mão Por tudo que faz para seu irmão Não te faltarás a compensação Quem semeia cone é o velho ditado Se tem semeado terás produção Eu tenho certeza que futuramente Ficarás contente ouvindo esta canção Que Deus proteja a sua bondade Com sinceridade e minha gratidão Com sinceridade ecenim O laatsteInfex Com sinceridade e minha gratidão Obrigado.